Fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês finalmente o Fórmula 1 2020. É isso mesmo, manos. Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, mano, deixa muito like aí, beleza? Porque dependendo da quantidade de like que tiver, vai virar sério, hein? Então, tamo junto, show de bola. Manos, olha só pra vocês verem, tem dois tipos de modalidade aqui que a gente pode começar no carreira, que é a carreira de piloto e a carreira de equipe. A carreira de piloto a gente começa no Fórmula 2 e tal, e vai progredindo igual o... igual o Fórmula 1 2019, né? Só que aqui a gente consegue jogar a Fórmula 2 inteirinha, entendeu? Entendeu? Beleza. Aqui a gente cria a nossa equipe e corre ao mesmo tempo. Eu tô pensando em iniciar uma carreira, essa carreira em minha equipe aqui no canal, e a carreira de pilotos na The Live. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí o que vocês acham, show de bola? Então vamos começar aqui criando minha equipe, show de bola? Eu já meio que configurei aqui, já meio que tá pré-configurada a minha equipe. Aquele ali é o meu macacão que eu fiz, tá ligado? Macacãozinho bacana, mas vou mostrar pra vocês os macacões que tem aqui, mano. Olha só, temos os capacetes, né? O meu é Edição Schumacher, então tem uns capacetes diferenciados. Ó, e os meus chefes de equipe estão todos aqui. Tá o Gustavo Guima, tá o PH, o Shidor, e o Leo, França, tá todo mundo aí, mano. Olha só, vamos mostrar aqui pra rapaziada. Esses aqui são os capas, mano. Esses aqui dá pra mudar de cor, tá vendo? Se eu apertar aqui o 18, não, o 18 não, o 16. O 16 muda de cor, tá vendo? Eu consigo mudar de cor. Eu vou ficar com esse aqui Edição 70, né? Dos 70 anos da Fórmula 1. Aí, beleza. Os personagens são os mesmos ainda? Ou colocaram outros? Ah não, tem um Schumacher agora, né Gui, mano? Tem um Schumacher aqui. Tem, tem Schumacher. Aqui, ó. Tem um rostinho novo também. Tem um rostinho novo, não tem? Tem uma mulher aqui agora, né? Ou já tinha uma mulher? Já tinha mulher, já tinha mulher. Já tinha. Ó o Schumacher aqui, ó. Ah, lasqueira, andou demais, viu mano? Eu tava pensando, eu já até escolhi, eu acho que esse carinha aqui combina mais comigo. Ele tem cara de mexicano. Não tem? Ele tem cara de mexicano. Eu acho que ele tem cara de mexicano. Eu coloquei ele, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui os trajes, os uniformes. Mano, tem uns uniformes muito lindos. Na edição Schumacher, então, nem se fala, ó. Só os mais top. Aí eu coloquei esse daqui. Mas eu tenho certeza que vai abrir muito mais outros tipos de uniforme. Depois a gente vai trocando layout dos carros também, né Gui, mano? Então, a gente vai fazer muita coisa. Olha, aí eu escolhi esse daqui, deixei ele desse jeito aí, eu acho que vai ficar bacana. Nosso carro vai se consistir em azul, branco e vermelho. Show de bola? Aí, bacana. Aqui tem a azulvinha. Eu acho que eu vou trocar a luva, mano. Eu quero, eu quero, eu quero aqui essa luva aqui, ó. Eu acho ela muito top. Eu não tô entendendo porque que só tem três luvas aqui pra mim. Tá faltando amarela aqui, não tá não? É verdade. Acho que tá. Ah não, tá em cima, tá em cima. Ah não, tá em cima. Tá em cima. Eu vou colocar essa luva aqui, eu achei essa luva muito bacana. Aí aqui, mano, tem os tipos de pose, né? Isso aqui é muito gay. Ai, nega, adoro, tá? Eu coloquei ele de bracinho cruzado. E aqui as comemorações. Tem duas comemorações, que é uma de edição 70, que eu acho que é esse daqui que eu vou deixar. E temos a comum, né? E essas aqui é da edição Schumacher. Muito da hora, mano. Vamos então aqui mostrar pra vocês mais alguma coisa, vamos lá. É esse carinha aqui, que é o meu. Bora. Um nome pra equipe e uns parceiros importantes. Meu Deus do céu. Qual vai ser o nome da equipe? Vamos lá. Eu aceito três sugestões de cada um. Não, três sugestões de cada um não. Um de cada um. Fala aí uma, PH. Careca Racing Team. Careca Racing Team. É, França. Careca Blue Racing. Careca Blue Racing. Shidori. Morreu, Shidori. Leo. Morreu. Soft Blue Racing. Travou aqui pra mim. Soft Blue Racing. É da hora. Fala aí, Shidori. Cara, eu vou com o Leo. Eu acho que o do Leo ficou da hora. Ficou da hora. Soft Blue Racing. Tá sem, tá sem, como é que fala? Tá sem criatividade. Sem ideia. É. Gui, mano. Fala um aí. Rapaz, sei lá. Bico Soft e Racing Team, talvez. Racing Team. Gui, você. Tio Soft e Racing. Eu peguei um pouco atrás do rio. Melhor. Soft Blue. Soft Blue. Race. Careca é melhor porque fica mais aerodinâmico. Fica mais aerodinâmico. Careca Racing. Eu acho que assim tá um nome bacana. Tá da hora, tá da hora. Soft Blue Racing. Tá da hora. Vai ficar Soft Blue Racing. Agora vamos escolher o nosso patrocinador principal pra esta temporada. Ó, patrocinadores principais. Alguns patrocinadores oferecem bônus de contratação maiores à vista. Outros oferecem receita semanal maior. Quanto melhor nosso desempenho, mais nosso nível vai aumentar conforme a equipe ganha mais fama. Fazer isso vai aumentar a receita dos nossos patrocinadores. Meu Deus do céu, mano. Tá muito mais complexo, né, velho? Ó, fique... Deve tá com a vozinha mais grossa, né? Mais grossa. É, ó. Fique em décimo. Ou melhor no campeonato de construção. É, complete uma temporada completa. Ah, esse aqui é o mais fácil, né, velho? Mas vamos mais desafiador aqui. O Shark que a gente tava analisando, né, mano? Que era... É o mais fácil pra gente, né? Marque cinco pontos no campeonato de construtores. Eu acho que cinco pontos a gente consegue. Ou não. E é 4 milhões e 900 mil. 4 milhões e 900 mil. A Lupe... A Lupe é... Conquiste cinco resultados entre os top 10 durante uma temporada. É... É... A gente consegue isso aqui. A gente consegue isso aqui, velho. Você acha que eu fiz com a Shark ou com a Lupe? Que eu acho que isso aqui a gente consegue. A Pacific, o Mark, 25 pontos. Aí já é muito, mano. Já é muito. Eu acho que a Lupe a gente consegue. É... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Provavelmente dá. Só que... A Pacific com 25 pontos vai ser, mano, apertado, cara. Vai ser muito difícil. Mas a Lupe aí, acho que dá pra fazer sim. É. A Lupe tá. Motores. Mano. O Ferrari é 4 e 100. Mas eu vou de Mercedes. Olha a durabilidade. A durabilidade da Mercedes. E eu que dou pau. E o mesmo que dá pau, Nini. Entendeu? Eu acho que eu vou de Mercedes. Ó. Tem mais potência. Motor não é que nem casa não. Que dá pra trocar toda hora não. Não dá não. E ó. Aqui é uma batida. Que agora eu tô ferrado, filho. Vai descontar em mim. É. Que eu que sou o dono da equipe agora. Vamos lá. Vou pegar Mercedes. Mas em durabilidade, o Ferrari tá mais. Tá mais. Mas é 4 e 100 aí. Aí eu não vou conseguir. Mas olha o preço, né? É. Ali ó. Agora eu tenho 1 milhão e 700. Ó o Mick Schumacher ali. Ó. Sete câmeras. Schumacher. Esse cara aqui, ó. Ele é bom. Só que eu vou de Schumacher. O que vocês acham? Eu vou pegar o filho do Schumacher. Mais barato. O filho do Schumacher tem um brasileiro ali. Você que sabe. É. Não, brasileiro já basta eu. Brasileiro já basta eu. É. Um brasileiro e um alemão. Ainda vai sobrar 700 mil. Vamos selecionar ou editar a pintura que vamos usar nessa temporada. Podemos adicionar mais patrocinadores ou carro conforme fecharmos mais contratos no ano. E não se preocupe. Podemos editar nosso visual a qualquer momento no QG. Olha que bacana. A gente pode editar o visual a qualquer momento. Mano. O meu carro é esse mesmo, hein. Não tem muito o que fazer, não. É esse mesmo. Aí, ó. Já tá. Fora. O brasão. O meu brasão é esse aqui, ó. O que eu fiz. Dá pra fazer vários brasões, viu, rapaziada? Mas eu fiz esses três aqui. O que eu mais gostei foi esse daqui. Precisamos escolher as cores da equipe pra distinguir a nossa marca. É só a gente ir. Aí, ó. E até nos uniformes dos nossos mecânicos. Ótimo. Isso é tudo o que precisamos. Ficou bonitinho, mano. Deixa eu tirar uma print aqui. E vamos voltar aqui no início de cada temporada. Ficou massa. 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 É. Temporada completa. Mano, vamos começar cabuloso, hein, velho. Ó, vamos, ó. Vamos dar uma brincada aqui. A Qualify vai deixar a tomada única ou vai botar não? Eu vou deixar a tomada única. O que você acha? Ou não? Seria melhor tu botar... Pode errar, né, velho. É melhor que a tomada única. Errou, já era. Show. 80% especialista. A distância da corrida. 25%. É... Flashback desligado. Beleza. Safety car ligado. Ó. É isso. Vambora. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que a gente vai comer o pão que o diabo amassou, viu, rapaziada? Sei não, hein. É, né? Ó. Ao vivo em... Cinco, quatro, três. Olá, pessoal, e bem-vindos ao QG da mais nova equipe da Fórmula 1. Fomos convidados para os bastidores para ter uma visão exclusiva daquela que pode ser a entrada mais emocionante do esporte em muitos anos. Vimos várias equipes entrarem na Fórmula 1 na última década, incluindo a Maynard, a Catterham, a HRT e, é claro, a Haas. Enquanto alguns tiveram sucesso, outras se transformaram em outras equipes ou mesmo desapareceram completamente. O que marca essa equipe é ter a mesma pessoa como dono e piloto. Isso já aconteceu antes na história da Fórmula 1. Sir Jack Birmingham, John Sertz, Graham Hill e Bruce McLaren pilotaram seus próprios carros no esporte, mas isso se tornou cada vez mais raro nos últimos anos. O que há de muito especial nessa equipe é o fato de que tanto ela quanto seu dono e piloto são novatos na Fórmula 1. Tamo fudido. Aconteço o que acontecer nessa temporada, você já fez história. Diga, você sente que pode dar conta da gigantesca tarefa de gerenciar e pilotar em uma equipe de Fórmula 1? Que sinistro, véi. Não vou mentir, foi muito trabalho. Ainda mais que... ainda mais fazer, mas eu teria assumido a tarefa se não acreditasse em mim e na minha equipe. Trata-se da minha equipe, estou apoiando eles 100%. Juntos somos imbatíveis. É. Essa aqui, essa aqui. Lembrando, rapaziada... Precisa de dois pilotos. O que pesou na escolha de um companheiro de equipe? Ah, o sobrenome dele. Foi o meu segundo piloto. O que pesou na escolha do campeonato do meu segundo piloto? Foi o sobrenome dele, tá ligado? Hein, rapaziada, lembrando vocês que tudo que eu respondo nesse questionamento aqui, praticamente vai afetar o meu carro, tá? Né, ô Gui, mano? A gente tava testando isso aqui. E, tipo, já afeta o carro, entendeu? Ele afeta o carro. Toda equipe precisa de dois pilotos. Pensou em escolha o campeonato. Beleza. Suas habilidades realmente combinam com a nossa equipe? Foi difícil conseguir pilotos? Foi encontrar... Ah, é isso mesmo. Suas habilidades combinam com a nossa equipe. Ninguém pretende terminar... Respondeu direitinho, hein, senhor. Qual é a equipe que vocês pretendem superar? Ah, mano. Qual que é a mais forte aqui? A Raiz, né? Ah, não. É a Racing Point. Não, a mais forte não é a Raiz? Ah, não. Não, não. Não, não. A Racing Point. Que Racing Point, mano? Onde é que vocês estão vendo a Racing Point aqui? Tá doidão? Alfa Romeo, Willians, Raiz e Alfa Tauri. Alfa Tauri é mais forte. Pois é, ué. Ó, chegou um suquinho de detox pra nós aqui, ó. Como você espera... Ah lá, véi, que doideira! O copo tá verde. O copo tá transparente. É porque tá verde, gente. O suco é verde, tá? É... Como você espera que o carro se comporte? Ô, mano, eu vou falar de potência. O que vocês acham? Uhum. Pode ser uma boa. Tornar o carro mais reponsível. Era um dos nossos objetivos principais. Isso deve... Nos dar vantagem na entrada de curva. Dando simulação. Parecem bons. Equilíbrio do chassi. Chassi é barato, não é, Gui, mano? É, é mais de boa. Chassi é... Vou focar aqui em... Em tração nas curvas. Ou... Vantagem em entrada das curvas. Aqui, ó. Vantagem em entrada das curvas. Eu vou mexer no setor aerodinâmico aqui. Todas as outras equipes têm anos de experiência dentro e fora da pista. Como você pretende alcançá-las? É... Carga de combustível? Não. Vai ser difícil. Reduzir o peso do carro. Redução de peso? Não. Reduzir os arrastos. É... Essa trouxe muita complexidade para a unidade de potência. É, eu quero potência. Potência, porra. Potência. As ultrapassagens são uma parte essencial desse esporte. Como você garantiu que seu carro possa aproveitar cada oportunidade que surgir? Ultrapassar exige potência. Então, temos que trabalhar duro para conseguir o máximo de desempenho na unidade de potência. Potência, potência. Ajuda tanto nas curvas, como conseguir velocidade máxima. Eu acho que vou colocar isso daqui, ó. Ah, foi chassi, velho. Finalmente, de quais dos seus novos setores você mais se orgulha? Potência, potência. Cadê? Bota a durabilidade, porque tu é minha vida louca. Mas o... Não, mas a durabilidade é barato. É. Potência, potência. Eu quero um sumife. O cara vai voar, velho. O suco de detox é horrível. E corda. Legal. Aquelas perguntas ali, rapaziada, ela praticamente mostra que a gente... O que a gente fez aí no carro, entendeu? As paradas aí. Ótima entrevista, chefe. Você expressou muito bem o trabalho que a equipe tem feito. Quando tiver tempo, confira a árvore de P&D pra ver nosso progresso atual e onde achamos que há espaço pra mais. E enquanto estiver fazendo isso, você também pode dar um passeio pelo QG e ver como a equipe está. O que que é isso? Ah. Tá. Vamos lá, então. Rapaziada, Soft Blue Racing. Vamos aqui. Nós temos mil aqui já pra mexer. Ah, a gente pode catar isso aqui, ó. Deixa eu preencher isso aqui automaticamente. É... Com dinheiro? Vendas de produtos de pré-temporada. Vamos aumentar o dinheiro primeiro? Ou pontos de equilíbrio? Pode ser. Dinheiro, né? Porque dinheiro sem investimento. Acho que... Nossa, imagina. Pode ser pontos de recurso também, né? Porque daí você pode aumentar a moral do... Do setor. Não, não. Eu vou deixar assim. Vou deixar a atividade assim. Beleza. Acesso ao novo sistema, mano. É muito complexo, rapaziada. Aqui, ó. Acho que dá pra você fazer outra atividade. Ó. Olha que foda, mano. Muito top. Deixa eu mostrar aqui as outras, olha. Eles mexendo, tá ligado, mano? Muito bacana. Eu acho que a nossa equipe ficou bacana, mano. Ficou bonita. Vocês gostaram das cores? Ficou mais. Gostava. Ficou legal, não foi? Acho que o carro tem tudo pra... Tá ligado? Aqui é o setor que manda embora, ó. Viu? Ô, França. Depois passa aqui mais tarde, tá? Eu também. Esse aqui... Esse aqui é o que... É. Vamos lá. Vamos já mexer aqui. Ó, mano. Tamo em cima da Raiz, velho. Pelas minhas respostas, tá vendo? Ô, louco. Aqui. Você lembra que a última vez que a gente respondeu? A última vez que a gente fez perguntas aqui? A gente ficou só em cima da Williams, você lembra? É que a gente fez testes aqui, tá ligado, rapaziada? Agora eu consegui ficar em cima da Raiz, ó. Aí sim, pô. Soft Blue e Raiz, você já começou bem, rapaziada. Show. Vamos aqui. Árvore de habilidade. Ô, velho. Potência é potência. Mas eu preciso mexer na aerodinâmica desse carro também, né? Pera aí. Tem o chassi. Chassi não tem nada. Cuidado. O quê? O chassi. Chassi. Ah, é, né, velho? Aí é durabilidade. Não, tem sim aqui, ó. Tem dois. Não, vou ir na aerodinâmica. Já se tem, já tem lá. Aí. Beleza. Aerodinâmica é bom pra chuva. Show. É, eu consigo fazer mais uma atividade aqui? Se eu não me engano, sim. Aqui, ó. Ah, não. Não. É só os 500 mil mesmo. Tá. Vamos lá. Avançar o tempo. Até a revelação do carro. Ó, ganhamos umas 500 mil ali. Opa. Ó o Gold caindo na conta. Revelação do carro, rapaziada. Vamos lá pra revelação do carro. Tá muito... Tem muito mais coisas pra se fazer agora, né? Ó. Ó o carangão aí. Ó o carangão aí. Você viu nossa marca lá? Ó, bonitinha. Fechamos patrocínio com a Lupe. Ó o carro 22. Caraca. Ficou bonitão. O carro 22. Pesado. Mano, qual você acha que vai... Qual vai ser a nossa classificação na Austrália? Eu tô até viajando nisso aqui já. Pera aí, vamos fazer umas atividades aqui, mano. Sempre bom fazer atividades. Sempre bom fazer atividades. Não. Aê, mais 500 mil. Isso. Mais 500 mil. Rô. Rapaz, eu tô fazendo dinheiro agora, hein? Caramba. E aí? Deixa eu ver aqui. Ó, dá pra você melhorar no carro também, ó. É, vou... 690... Hã? Ah, é, dá pra melhorar o carro? É. Nossa senhora. Vamos ficar bons nisso aqui, rapaz. 40% de chance. É chassi, né? Vamos dar a mexer no chassi. Ó, com isso a gente vai pra cima e dá o fono meu. O carro vai ficar bom, o carro vai ficar bom. Eu quero que esse carro brigando. Vamos mexer em alguma coisa aqui dessa parte aqui de instalações? Durabilidade... Não vai ter como mexer não, hein? Eu acho que tem. Aerodinâmica. Tem. Ah lá, até... Ah não, 2,500 aqui. 2,500 e meio. Pera aí. É salgado, hein? Pra melhorar. É salgado, velho. Ó, homogêneo da durabilidade. Melhora o tempo de construção de todas as peças. Melhora a redução de chance de falha. Ó, esse negócio de chance de falha aqui é bom, hein? Melhora a geração de pontos de recursos para 60. Tempo de construção. Melhora a redução de chance. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, aqui é muito caro. Aí já tá no nível 1, né? Tinha. Chassi ou durabilidade? Aerodinâmica. Durabilidade. Aqui, ó. A diminuir a chance, tá ligado? Eu vou... É. Então vai ser esse. Boa. Bacana. Não quebrar o carro. Melhor. E diminuir a chance de dar erro na construção das peças. Depois de 21 minutos, vamos pra corrida, rapaziada. É, ó. É pesado. Treino livre. Pai amado. Tô até vendo. O que que vai dar aqui, velho? Vamos testar o carro. O rumo à cozinha da Mercedes é até bom, viu? Eu... Eu... Eu agrado. Agrado. Os rompings desse jogo tá, mano, revolucionário. Tá lindo demais, mano. Nossa. Muito melhor do que o 2019. O 2019. Eu só tô achando que tá demorando mais pra carregar do que o comum. O seu e você, hã? Ó, estamos aqui no painelzinho, pá. Vamos começar o... Avançar. Ah, eu consigo avançar? É? Treino livre 1. Qualify vai estar chovendo. Tá, só pra te... Ah, já tá aparecendo. Nossa, mano. Qualificação vai estar chovendo, viado. É, vai. É, vai ter que fazer que você tá... Porque a corrida vai ser no cerco. É. Vamos no treinozinho. Vamos no treinozinho aqui pra ver como é que nós estamos. Se nós estamos andando direitinho, pá. Eu sei que a gente não é pole, não vai ficar pole. O motor tá novinho, estamos precisando trabalhar em cima do carro ainda. Não é uma Mercedes da vida. Hã? Equipe nova. Equipe nova. A gente chegou com dinheiro. Patrocinadora boa aí. Só que nós temos que cumprir o contrário. O que nós temos que fazer mesmo, Calupi? A gente tem que... Como é, cara? Eu até esqueci. Acho que é marcar... Ei, chefe, é o Jeff. Não, era chegar entre os dez no campeonato. Eu só queria agradecer o que vocês vão ver em mim como seu engenheiro de corrida. Cinco vezes. Eu vou tentar não te decepcionar. O carro está pronto, mas é muito novo. E claro que pode ter alguns problemas aqui e ali. Nossa senhora. Mas vou manter o controle de todos os dados. Estamos ferrados. Beleza, vamos para o setup. Preciso de um setup. Já tô aqui, Soft. Vamos lá. Config. É... Não. Não. É... Abre o... Eita. Não. V acerta. Não. Ué. Ah, pronto. É porque agora é outro botão para apertar, desculpa. Ai, aerodinâmica. É... Quatro e sete. Quatro adianteira e sete a traseira. Uhum. Sessenta e... Queremos executar o problema de aprematação. Se você tiver chance, antes do treino de classificação... Sessenta e o quê? Cala a boca, Jeff! Sessenta e dois. Sessenta e dois. Ah, beleza. Vamos começar a temporada. E aqui? Aqui? É... E os dois últimos no zero. Beleza. Ah. Vai ser dois... Dois de novo. Três... 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 E quatro. Quatro. Preto. Aí... Oitenta e sete. Se quiser saber informações específicas ou fazer alterações no carro durante uma parada no box, pode me dizer o que quiser pelo rádio. Pressione e segure o botão de rádio para ativar o sistema. Você pode dizer o comando ou escolher manualmente na tela de rádio que vai aparecer no painel multifuncional. Só deixa o Jeff terminar aí de falar. É esse aqui que tá falando. Puta que pariu. Ah. É, vinte e três. O de baixo você vai colocar vinte e um ponto um. O segundo. Isso. Agora é os quatro pneus, vocês viram? Doideira. É, chique agora. Mateu o equilíbrio do carro. Agora é isso aí. Ah, porra. Dezesseis. Salvar. Uai, essa daqui. Essa daqui eu tava testando. Essa daqui eu tava testando. Aí, já joguei em cima, não foi? Beleza. Cala a boca, Jeff. Quem que é o dono dessa porra aqui? Não é eu? Uai, velho. Eu saio a hora que eu quiser. Filho da unha, rapaz. Tô ficando em mola. Olha com ele aqui já. Vamos sair. Tá. Bem que começou a temporada direito. Não, velho. O cara já tá desesperado, velho. Falta de desespero. Caraca, que ronca é esse? É Mercedes, irmão. Vamos estrear nosso carro pela primeira vez. Que delícia esse som. Santo, pai. Muito melhor. Nossa, isso aí. Ó. Acertou? Agora o carro tá saindo mais da pista, tá? Opa, só. Opa, só. Opa, só saindo isso. Ele tá saindo demais, velho. Tá saindo muito só. É, porque... Não. O carro é o melhor, né, pô? Também. Que som é esse, meu Deus do Senhor off. E aí, agora só tem que não ter decapa, né? Tá saindo demais, né? Ah, o carro foi onde você quer? Não quero, não quero, não quero. Vamos ter que trocá-la se sofrer muito não. Já perdi uma asa, meu Deus do Céu, o que pode? E tu sabe quanto é o custo de uma asa, né? Nossa, eu tô ferrado, velho. Nossa, volta pro pit, volta pro pit, que isso. Como é que pode, mano, perder uma asa assim? Agora nós vamos conversar. Seguinte, percebeu que o teu carro, ele tá saindo de traseira, né? E tu tá agressivando muito na saída de curva. Quando tu for sair de uma curva, vai colocando o pé progressivamente, tá? Tu não atola o pé direto. Vai na progressiva. Por quê? Porque se tu atolar o pé, tu vai sair, vai rodar e vai acontecer o que não aconteceu agora. Tu tá com o pneu duro, ele tem um pouquinho menos de aderência, mas tem mais velocidade. Tem alguém soprando aí, no mic. Ele tem um pouquinho menos de aderência, mas tem mais velocidade, tá? Mas, dá uma cuidada nisso. Progressivamente, o acelerador. Quer mudar alguma coisa no acerto, Soft? Não, não. Eu tô... É porque a dirigibilidade tá diferente. Eu tenho que me adaptar primeiro pra eu começar a mexer no setup, entendeu? É, por isso que tu tem que ir mais amanhã, não precisa. Certo, seu objetivo é passar pelo máximo de portões de novo e da forma mais rápida e precisa possível. Aí você me avisa, que eu mexo com os pensamentos aerodinâmicos. Na zona de DRS. Chegando à zona de DRS, prepare-se para abrir a asa. A distância está no seu MFD. Ah, mas tem que usar pouco. Ó, tá freando muito tarde. Freia mais cedo. É, freia um pouco mais cedo. Não é agressiva tanto, cara. É que a gente dá uma dita na marcha aí, cara. Se não, eu tô querendo pegar mais um carro, né? Não, não é agressiva tanto, cara. Freia, não é agressiva tanto, cara. Nós estamos perdendo a cruz, cara. Não, não. Bom trabalho. Você fez uma volta segura? Vamos tentar aperfeiçoar cada curva. Lembre-se de que fazer uma sequência de curvas boas gera um bônus de consistência. Calma. Vamos nessa prazer. Vai correr. Acabou com a minha volta, filha da puta. Não tá na Qualify, tô fazendo treino líquido. Não sei, mas você não tá entendendo. Eu tô querendo exigir um pouco mais do carro pra ver o que eu posso ir, entendeu? Então, você tem três treinos pra fazer isso. Fica tranquilo. É o primeiro treino. Não precisa se aprovar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, um pouco mais de acertura Freia mais teto Freia mais teto Poaa Você descebrae Veja um knife que você tem que manter Poaa Leve um knife que você tem que manter pra...! Na saída da curva, na saída da turismo, mas não vai ficar mais forte Boa! Mas que bom só, acho que ele acertou dois mais rápido. É, diminuiu um pouco a velocidade, mas ele tá saindo bem da situação agora. Olha que porra! Volta pra garagem, volta pra garagem. Continua cometendo o mesmo erro que eu te falei pra tu não fazer, que é acelerar com tudo numa saída de tudo. Não acelerei com tudo não, não acelerei com tudo. Tá tirando muito tarde naquela curva e dando pé muito cedo ali. Mexe de novo na procuração dele. Na transmissão, volta. Tá guardando. Não era... Tá velho, eu sei, já era. 321, 321, já era, acabou. Eu ia falar de um, acabou. Tem passa ali, velho. Nossa! Mas como é que acabou? Eu, porém, tu tá freando muito tarde na curva e tu quer sair muito rápido daquele erro feito. É porque ele tá acostumado a andar com a merceda dele. É, mas vai ter que se desacostumar. Não! Tô ciente! Tô ciente! Tô ciente! Tô ciente! Vamos colocar... Vamos voltar... Não, não adianta mais. É hora da gente lembrar do nosso top 3. Tipo, não adianta mais mexer na procuração dele. São botas Leclerc e Sebastian Vettel. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau! Tá na frente das Haas e de uma Alfa Romeo. Vai dar uma Alfa Tauri aqui. Pronto. Tá bom. É, Alfa Tauri é a que você tem que superar. É. Tamo brigando, tamo brigando junto. Beleza. Mano... É... É, a gente sabia que a gente ia ficar um pouco mais pra trás, né? Não tem muito o que fazer. Ai... Tô pensando seriamente aqui. O que que eu posso fazer? Eu vou fazer um treino... O treino livre 2 e 3 aqui no OFF. E já volto pra vocês com a qualificação. Beleza? Valeu. É, galera. Nós já tamo aqui no treino livre 3. É... Tamo fazendo 1,25, 4,6 e 13. É... Tá bem tranquilo agora. O... Aqui no OFF o PH me passou um traçado bacana. O Léo já puxou minha orelha. A gente já xingou. Já brigou um com o outro aqui, já. Tivemos que separar. É, mas... Tranquilo. Né não, gente? É porque tipo assim... Eu entendi o lado do Léo. Eu tava quebrando muito o carro. Eu quebrei o carro tipo umas 50 vezes aqui. Vai dar prejuízo. Vai. Só que... Eu tava querendo saber qual era o limite do carro. Entendeu? Eu sei que em primeiro eu não vou conseguir ficar, mano. A gente sabe disso. Mas eu queria... Botar o carro... Eu queria testar o limite do carro. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada... Ó, quarto, velho. Cara. Ó. O que é Mercedes e Ferrari na fila do pão? É Soft Blue Race, irmão. O primeiro fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Nossa. O Schumacher foi muito ruim nessa. Na outra ele fez... Na outra ele ficou em décimo primeiro, não foi? Ah... Ah, mas ele tá de médio. Mas ele tá de médio. Só que ele... Ele tá de médio. Todo mundo fez de macio. Ah. Então vamos pra Qualify. Tô sentindo que a Qualify vai dar nóis. Vai ser assim... Ó. Eu não tomei prejuízo. Que bom. Eu acho que é porque às vezes... Oi gente, o jogo tá dando uma... Uma... Pequena... Fechadinha. Mas é porque a gente tá... É... Como é que pode se dizer? A gente tá... Teste, teste. É... A gente tá jogando ele antecipadamente. Então às vezes é algum probleminha. É... Que já deve tá resolvendo. Ele fechou sozinho aqui umas duas vezes pra mim. Eu não sei se é porque também... Tem que atualizar minha placa de vídeo, tá ligado? Mas... Vamos lá pra Qualify. Se Deus quiser vai dar tudo certinho. Tudo... Perfect. E tem uma cachorra latindo lá no Leo. Cês tão ouvindo? Nossa senhora! Ela tá aparecendo que ela tá morrendo aí. PQP. Só pra não falar o palavrão. É... Gente, a nossa classificação vai ser na chuva, né Leo? Né França, né PH? Na chuva. Na chuva. Na chuvinho. Mas... Vai ter que... Vai ter que fazer. Vamos lá então. E lembrando que o Soft tá com acerto de seco. Porque a corrida vai ser na... Seco. Aí o que a gente vai fazer PH? Abrir o diferencial. Meteu o louco. Michael Phelps na B. Agora sim. Com chuva e tudo, né? Com água e tudo, né Leo? Michael Phelps com água e tudo. Eu te moto naquele rio ali. Eu quero ver se tu não faz umas 50 voltas ali rapidamente. Ô mano, já pensou a gente faz bem aí com a Soft Blue Racing? Já pensou? Na chuva. Não é difícil não. Se começar bem já era. Na chuva. Na chuva. Tudo é possível, Soft. Então vamo lá. Eu já vou sair. Vou fazer uma equipe pra mim e vou botar o nome de Foguetista. Foguetim? Foguetim Racing? Antes de começar a bateria. Isso aí. Aí vou botar a careca... Careca... Boa aí. Nossa, velho. Esse ronco tá maravilhoso, viado. Tá delícia. Esse tamanho. O ecozão. Agora é concentração total, viu Soft? Beleza. Nota. É a primeira vez que eu pego Fórmula 1 2020 na chuva. Antes da sinalização vermelha. Mostra o diferencial aí. É abrir. Quanto? Pode deixar nos 50. 50? Uhum. Isso. Primeira vez na chuva, galera. Segundinha, sabe? Opa, tudo bom. Vai ficar uma jogada de potência muito grande. O luco, velho. É Drift. Desafio árabe. Desafio árabe. Nossa, o carro vai reto, viado. É... Tá muito mais realista. E a pista ainda tá muito molhada. Poucos carros passaram. E aí, esse é só um fio de fé. Opa, meu Deus. Boa. Uuuuuh! Que maravilhoso! Ah! Preciso apavorar! Relaxa! Relaxa! Procrecismo feta. Procrecismo feta. Como é que eu vou fazer isso aqui, velho? Faz o seguinte, volta pro pitch, deixa o pessoal dar umas voltas na pista. Pode pegar um grip, né? Não, pra tirar a água, quando tiver mais ou menos ali uns 9 minutos, tu volta. É, tirar o excesso de água. Tava muito molhado. Mas é isso aí, soft. Progressivo no pedal, você tá vendo muito bem. É porque tá molhado mesmo e você tá com acerto de seco. Vamos lá. Eu tenho que lembrar isso, né? O diferencial tá do mesmo jeito? Pode diminuir um pouco mais o diferencial, não? Aumentar? Não, é só até se aumentar, talvez deixe você um pouco mais perigoso. Mas quiser deixar nos 55. Não. Tá bom. Ó, agora secou bem mais a pista, ó. É, tá com mais gripas. Isso, essa parte preta da pista, tu vai nela. É. É. É onde tá sem enfocar. Boa. führido no car. Boa, boa! Boa! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.